O que há de melhor A minha companhia Pra não sentir sol O sol, a lua e o mar A saia pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A brinca Só nos brincadeiras ao entardecer Vida boa É boa demais Meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da sua felicidade Não vai dizer que eu não sou Só a cor da metade Meu amor Meu amor Quis viver comigo Seu colo É o melhor Meu amor É o melhor O melhor É o melhor Com o ar e o feio Já Pede um mar e o liso Pra gente se encostar Na viola tocar, não é o dia que a gente dançar A minha saudade estrela, não é chumirá Vida boa, bris e calor O tempo é mais pra o anoitecer E a cor é dor demais O lado do céu sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua tarefa é verdade Meu amor, por favor, não tem que viver comigo Seu cor é o meu marido Meu amigo Seu cor é o meu marido 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 Obrigado.